Oi gente, tudo bom com vocês? E aí gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Deixa aqui pra mim nos comentários, tá? Então gente, no vídeo de hoje eu tô sozinha em casa, em casa, glória a Deus, gente, não aguentava mais o meu irmão. E eu vim fazer o que, gente? Uma camiseta tie-dye, né? Só que essa camiseta tie-dye, gente, não é pra mim. É pra minha loja, pra quem não sabe, eu tenho uma loja de roupas, que o nome é roupa tie-dye roupas, se você não sabe, você vai lá comprar da gente, tá? É 25 reais suas camisetas e aí a gente entrega pra todo bauru. É isso, com um frete de 5 reais, se você morar muito longe de onde a gente entrega. Então é isso, gente, eu vou pegar umas inspirações de blusas no meu Instagram, que eu vejo, que eu salvei lá, que eu vi umas muito bonitas, eu quero fazer igual. E aí eu vou pegar a blusa lá, gente, é uma blusa branca que eu pedi pra minha irmã trazer de São Paulo, gente. E é isso. Aqui tá a minha caixinha, gente, eu tenho uma caixinha que só tem coisa do meu tie-dye, eu vou mostrar pra vocês que tem na minha caixinha também. Só que antes eu vou pegar a blusa. Aqui é a blusa, gente, é uma blusa M. Essa daqui não foi feita, a gente comprou pronta. Fazer uma M, gente, porque é o tamanho que mais vende mesmo. Eu deveria fazer uma P, deveria, só que eu não vejo muita gente comprando P, então eu vou fazer M que é mais vantajoso. Faz muito tempo que eu não posso camiseta lá na loja, então eu vou fazer essa aí daqui pra postar. Vamos lá, gente, eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro da minha caixinha de saída, gente, que é muito fofinha. Eu sinto muito empresária, né, gente? E aí eu falo, sério, se eu não sou. Gente, aqui tá a minha caixinha, tá um pouco empoeirada, talvez. Isso. Ó, aqui dentro eu tenho álcool, que pra quem não sabe, eu não faço a camiseta com água, eu faço ela com álcool. E quando tem muito pouco, eu misturo álcool com água. Eu tenho o meu esborrifador, que é pra molhar a camiseta. Tenho essas coisinhas aqui, gente, que a gente coloca a tinta dentro, né? Aqui eu tenho alguns pratinhos, que é onde eu deixo secando a camiseta. Aí os meus elásticos de dinheiro. E aqui, gente, estão as tintas, que eu já tenho bastante e preciso comprar a tinta nova já, gente, que já tem algumas que já estão acabando. Eu tenho bastante tintas. E aí eu vou ver. Eu vou ver se eu faço, se eu monta a cor agora ou se eu vou pegar ela no estragão. Mas é isso, gente, essa aqui é a minha caixa, que eu deixo todas as coisas aqui dentro. Pelo menos as blusas, né? Eu deixo as blusas no meu guarda-roupa. Aí eu só vou lá pra mesa, que eu tiro tudo da mesa, que eu já tirei. E deixo a caixa lá e vou fazendo. Gente, o Kiko tava topando banho, galera, que o Kiko é mais limpo que eu, né, Kiko? Então, gente, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificação, porque eu tô fazendo Lenina por 7 dias, que vai ter vídeo aqui no meu canal todo dia, durando 7 dias. Então, já escreve a especial de 15 inscritos. Então é isso, gente, vamos lá fazer camiseta. Então é isso, gente. Tô aqui ainda, gente, decidindo. Eu não sei se eu faço uma camiseta de 3 cores, se eu faço de 4 cores, se eu faço de 6 cores. Eu nunca coloquei na loja pra vender uma de 6 cores, só que eu já vendi pra uma pessoa de 6 cores. Então eu tô pensando em fazer uma de 6 cores, mas aí, gente, eu tô vendo. Porque eu vi uma linda, só que eu não tenho uma cor. Ou eu não sei fazer essa cor, porque eu não sei se é rosa ou se é vermelho. Então eu não sei se eu vou fazer essa, eu vou arriscar. Isso vai ficar tão bom, se der errado. E aí eu tô vendo, gente. Tem muita tinta, tem muita cor. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Se vocês quiserem, vocês podem escolher a cor. Olha, gente, tem muita tinta, tem muita cor. Olha esse daqui, gente, muito bonitinho, né? E também tem essa amarela. E aí, gente, tem uma cor muito bonita. Tem essa daqui também, que eu tava separando. Então, gente, vou ainda continuar aqui vendo. Bom, gente, aqui tá a blusa. Vou começar a fazer ela. Aqui, gente, tá a tinta, mas eu resolvi fazer a de 6 cores. Eu resolvi fazer de 6 cores, galera. Eu decidi as cores verde, amarelo, roxo, azul, rosa e laranja. Então é isso, gente. Vocês já sabem, né? Pra fazer o cuidado, aí eu vou começar molhando a minha camiseta. Umedecendo ela, gente, porque fica mais fácil de... Eu preciso na hora de enrolar ela, né, gente? Aí eu vou virar. Depois que eu me descer ela, a gente vai fazer o jeito normal. Aqui no meio mesmo. E vamos virar. Aí eu vou fechar aqui, gente. Aí fica um cara só, não é normal, né? Acho que todo mundo já viu alguém fazendo tie-dye. Aí, gente, eu vou prender agora os cores elásticos. Eu vou prender um elástico aqui no meio. Outro elástico aqui. Aí você vai ajeitando a blusa, né? Porque eu acho que vai amassar o tecido. Bom, gente, aí eu vou começar a atacar as cores. Eu não... Olha, gente, eu tento amassar, tipo assim. Não colocar o amarelo perto do azul, porque aí fica, tipo, meio que um verde. Então você vai precisar esse roxo. E aqui, assim, eu gosto de pegar a blusa na mão, porque fica bem mais fácil de fazer. Não, gente, eu já fiz o roxo amarelo. Agora eu vou passar o verde. Eu não sei onde é que eu faço esse verde. Vou fazer o verde... Aqui. Acho que não combina muito. Ah, mas tudo bem, né, galera? Sabe, gente, essas cores que, tipo, se juntar dão outra, eu tento colocar longe. Por motivos que é perigoso. Eu vou passar aqui também, ou para o azul. Agora, gente, eu vou fazer a cor rosa e a cor laranja. Ah, isso aqui é porque eu volto. Pronto, gente, já fiz aqui o rosa e o laranja. Agora eu vou, né, atacar aqui. Ai, gente, pintei, ó. Ficou assim, por causa da cor. Tá parecendo que tá meio fraca aí. Mas é porque eu não pedi mesmo, mas aí ficou bem forte. Essa agora. Eu pego o meu pratinho que eu parei. Esse pratinho aqui, coloco ele em cima e deixo ele secar. Aí depois eu abro ele, gente, pra vocês. Vou mostrar ele pra vocês. Oi, gente. Então, eu já tô no outro dia. Naquele dia lá que eu fiz a blusa, eu deixei a blusa secar naturalmente e tal. Deixei a blusa secar. E eu coloco minha blusa pra secar. Gente, eu esqueci de mostrar pra você. Mas eu deixo a minha blusa secando em cima da minha máquina. Aqui em cima aqui da minha máquina. E fica também que a janela aperta. Então ajuda bastante. Aí depois que eu abro a blusa, né, porque, tipo assim, eu deixo ela secando totalmente. Ela aqui, ó. Eu coloco ela no cabide e deixo ela aqui secando. Inclusive, tem até umas manchas aqui azul. Na verdade, não é só azul. Não é mancha inteira na parede. Por quê? Por causa que eu deixo a minha blusa secando ali e aí mancha a parede. Aí, então, eu vou mostrar pra vocês. Eu já tô com ela no corpo porque, gente, eu decidi que eu não vou vender essa blusa pra ficar pra mim. Porque eu achei que ela não tá tão apropriada pra vender. Ela ficou bonita, mas não tá tão apropriada pra vender. Então eu vou ficar com ela até porque eu não tenho nenhuma blusa. Nenhuma blusa, tá ideia. Eu só tenho aquela minha preta. Gente, olha aqui como ela ficou. Ela ficou umas cores bem fortes, umas cores bem vivas. Tá vendo? Ó, que bonito. Gente, eu não passei a blusa porque a gente odeia passar blusa. E olha, fiz seis cores. E ficou muito bonito, né, gente? Vou mostrar pra vocês direito no espelho. Gente, aqui tá a blusa. Ela no espelho. Aqui ela fica um pouco mais desbotada até porque a iluminação não é tão boa. Só tem a luz aqui. E olha, eu vou mostrar pra vocês as costas. Aqui não dá pra mostrar muito bem direito. Ficou muito bonitinha, né, gente? Aqui ficou mais manchadinha, mas não tem problema porque é a tie-dye, né? Graças a Deus tem uma blusa tie-dye, gente. Eu nunca tive uma blusa tie-dye colorida. Agora eu tenho. Então, gente, vocês gostaram da minha blusa? Aprovaram? Vocês sabiam que dava pra fazer de seis cores? E é isso, gente. Ficou muito bonitinha. Eu gostei bastante dela. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de eu mostrar o processo dessa blusa aqui. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no meu canal, ativar o sininho e comentar também aqui embaixo, gente. É isso, gente. Deixa o like pra uma blusa, gente. Deixa o like. Um beijo e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal porque eu tô fazendo a lenda por sete dias. O vídeo durante todos os dias. Não. Vídeo todo dia durante sete dias. Consegui. É isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.